Hoje vamos falar de organização. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos mostrar o meu novo book journal, também feito pela Helena Magalhães, pela Maga Paper, que é a empresa dela. Eu tinha este, se bem se recordam, que vos mostrei no princípio do ano, comecei no princípio do ano e agora tenho este, porque este já chegou ao fim. E como a Helena, acho que foi a Ana Lopes, do The Phoenix Play, disse que nos comentários do vídeo que gostaria de ver como é que este estava quando eu o acabasse, eu vou-vos mostrar hoje. Então vamos lá, eu tenho aqui, portanto, nós vimos a parte inicial, a cartinha que eles mandaram, a parte inicial que eu acabei por não preencher mais do que aquilo que vos mostrei, como estão a ver. portanto, acho que nenhum destes eu mudei, portanto, acabei por não preencher mais do que aquilo que vos tinha mostrado. Portanto, e pronto, vamos ler? E como vêem, eu fiz assim, portanto, o nome, deixem-me só focar isto, o nome, as estrelas e depois os meus comentários. vocês vão ver que há um maiores do que outros. E eu posso vos dizer que temos aqui, acho que são 64 páginas, como vêem, há uns que é mesmo até ao fim, há outros que nem por isso, portanto, vai dependendo do livro e estão a ver que eu tenho aqui umas marcações e estes são os livros, deixem-me ir para as marcações, que eu já li. Ah, é verdade, eu fiz cores diferentes consoante o mês, não sei se repararam. portanto, janeiro foi o castanho, mais claro ou mais escuro, fevereiro continuei com o castanho, mais escuro e depois em março resolvi ir para o azul, estão a ver, este está em castanho porque foi um de fevereiro que ficou aqui perdido, março em azul e depois abril em verde e este papelinho está aqui porque, se repararem, estes diz... mas, deixem-me ver se eu consigo focar, livro número 47, ok? Ou seja, o número 47 quer dizer que foi o livro 47 que eu publiquei no Goodreads e no canal. Este ainda não publiquei e, portanto, não aparece nada e tem este papelinho que é para eu saber quais são aqueles que já publiquei e os que não publiquei, portanto, abril é verde e maio volta a ser azul, porque eu gostei desta cor de azul e, portanto, temos aqui maio, maio... estão a ver, ainda tenho uma série deles por publicar e falta-me esta paginazinha. Esta das notas eu pus os sítios onde costumo publicitar no Facebook os meus... as leituras, o vídeo. Ora bem, depois temos este e este a Helena alterou. Portanto, continua igual esta primeira página... Ela continua com aquele discurso... estas primeiras páginas eu acho que são iguais... A única coisa que ela alterou foi... deixem-me mostrar-vos... eu penso que isto tudo está igual... Ainda não comparei, mas acho que sim... Portanto, aqui ela mudou e ela fez um desafio de leitura para este ano que eu vou começar a preencher a partir do momento em começar a utilizar este, que é ao segundo livro que ler a partir deste dia. E, portanto, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um livro que queria ter escrito, uma novidade muito desejada... Um clássico intemporal, um livro inspirado em factos reais, uma distopia, um livro de um clube do livro famoso, um livro que achava que não ia gostar, um livro de uma heroína feminina, um livro que me faz chorar... Portanto, são desafios de leitura que são ainda uns quantos, é uma página inteira, que eu vou fazer. Eu acho que isto já lá estava, também o do Goodreads, e aqui é que é a novidade, ou seja, as leituras deste mês. E, portanto, eu comecei a fazer o mês de Maio, e hoje estamos a 12, e eu já li 1, 2, 3, 4, 5 livros, e tem aqui as estrelas que dão, e isto foi uma sugestão que eu sei da Sofia Library, e muito bom. E ela tem uma folha para cada mês, e eu não estou preocupada porque uma folha é capaz de não me dar, mas como isto também não me vai chegar ao final do ano, apesar de ser maior, e depois temos o Rigorosamente Igual. Vamos lá, pronto, e eu utilizei este separador que vinha com o outro Book Diary, eu utilizei para... portanto, sou um amante de livros, vai entender, portanto, isto também eu irei preencher, e depois aqui é Rigorosamente Igual. A única coisa é que tem mais folhas do que o outro, o que para mim é bom para me dar mais do que 4 meses, que foi o que me durou o outro. E pronto, aqui fica, está também personalizado, o outro dizia ali vos gosto, este tem mesmo o meu nome, e tem esta estampa que a Helena escolheu, eu confiei no bom gosto dela, e aqui está o meu novo Book Journal. E em relação às coisas da Helena, eu já volto. Ora bem, o que é que é isto? É a caixa que a Helena fez, e que a Helena mostrou, e que eu encomendei, chegou hoje, e eu vou abrir para vocês verem. Ok, bom, vamos ver o que é que está na caixa, então vamos lá abrir. Uau! Então diz... Olá Bookangers, muito obrigada pela confiança, portanto, temos aqui uma cartinha linda da Helena, como de costume, que eu depois vou ler com cuidado. Agora ver o que é que temos aqui. Temos o Sedi, que era um dos livros deste mês do Book Gang. Temos... Onde canta os grilos, com o marcador da editora. Penso que vocês veem. A culpa é minha. Que é o outro livro também do Book Gang. E depois de prendas, vem... Vem aqui um... Parece-me um perfume. Ou algo semelhante. Deixem-me abrir. Ups! Natural Skincare. Não, é um creme para a pele. Deixem-me ver se eu consigo. Ora bem, é um creme. Deixem-me focar. Não consigo focar isto. Não consigo. É um creme de papel que vem do Rituais. E vem um lápis. É uma caneta. Bem bonita. É uma caneta bem bonita. E caneta nunca é mais. Que vem também com a caixa. E pronto. Portanto, os três livrinhos. O marcador do Book Gang. E o creme. E a caneta. Para além da cartinha da Helena. E pronto. Aqui fica a caixa da Helena. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!